Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui, segunda temporada Solar Z Talks, para você que não conhece o podcast que tem por objetivo trazer líderes de mercado, assim como esses, para falar um pouquinho sobre perspectivas, exemplos práticos, inovação e tecnologia, e principalmente descobrir as últimas tendências aí do setor solar. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui, ó, grande Tiago. Tiago vai ser meu co-host aqui hoje. Tiago, fala um pouquinho para a gente, que é o Tiago aí relacionado aqui a Solar Z Talks e principalmente a empresa Solar Z. Bom, obrigado, Tuco, pela participação, Joaquim, Eduardo, a todos que vão assistir esse podcast aqui. Estou como CEO da Solar Z, né? Então, acho que a Solar Z, ela está fomentando esse braço de educação, a gente acredita muito nesse braço de educação. A gente entende que o mercado de energia solar, ele vai continuar progredindo bastante e uma das grandes dificuldades desse mercado é a gestão, né? Essas empresas, esses novos empresários que estão entrando, eles têm essa grande dificuldade e esse podcast, esse evento que a gente está participando aqui e tudo que a gente faz para fomentar esse ecossistema é com o objetivo de ajudar essas empresas, esses empreendedores que estão nessa jornada aí no mercado aí, ajudando os clientes a gerar sua própria energia, a gerar dinheiro para dentro de suas casas. Então, esse é o nosso papel aqui, ajudar o integrador com conhecimento e que a gente vai debater, espero que a gente consiga agregar também nesse podcast. E além do Tiago, a gente também está recebendo aqui, Joaquim e também o Eduardo, bem-vindos aí, ambos da Sol Mais, a empresa como você falou, empresa que trabalha aí com solar descomplicado, tecnologia e inovação. Primeiramente, então, aqui, Joaquim, se apresenta um pouquinho para a gente, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Falar do Solar Z, no Talks, né? Solar Z Talks, é isso, né? É isso. Então, o Tiago trouxe um ponto muito importante, né? Que é a educação, eu acho que o mercado de energia solar, ele ainda necessita de muita educação, né? A gente vê o mercado crescendo e vai crescer muito mais, né? E é fundamental a educação para esse mercado, né? Só para trazer um ponto para vocês aí, pessoal, em 2016, eu fiz uma caravana chamada Solar Mente Capaz, rodei 10 cidades, né? E nessa época, não tinha financiamento, né? Não existia break-in da conta, o retorno de investimento era 8 ou 10 anos, né? E mostrando para os clientes da época, né? Para os integradores, o quanto que esse mercado estava para vir, quanto que ele poderia ser, né? O tamanho desse mercado. E foi sensacional, né? Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Então, eu acho que a educação é fundamental. É, você pode ver na prática essa necessidade que o mercado tem, né? Com certeza. Eu, por exemplo, eu não sou dessa área especificamente, né? E li bastante nesses últimos dias, exatamente para estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais. Mas eu, particularmente, já comecei a ver isso mudando bastante. Eu fui, se eu não me engano, num shopping em São Paulo, que todo estacionamento, ele já era com aquelas placas no estacionamento, na cobertura. A gente vê que, principalmente, grandes empresas já estão. Muitas casas também já estão fazendo isso. A gente vê que é um mercado crescente, né? E, inclusive, as pequenas cidades já estão vendo essa necessidade. Então, esse crescimento, como você comentou bem no início, é constante. Por mais que, até a gente falou um pouquinho no início, não está igual 2022, mas 2023 está vindo também bem grande. Seu Jô, até uma palavra que eu gostei bastante. Pujante. Pujante. Não, é assim, para a galera entender, né? Às vezes eu converso com o integrador, nós vemos uma fase que foi uma fase de 2022, foi uma antecipação de compra. Mas eu falo muito para a galera, cara, por que você tem medo de fazer do mercado em si? Obviamente que a gente tem um volume de instalações e um volume de integrador que aumentou bastante. Mas quando você olha para a maioria das instalações, a gente está falando de residencial. Em quantidade, obviamente, né? E dentro de uma residência, quando você olha, qual é o outro equipamento que o cara consegue colocar dentro da casa dele? Sim. Que não é um equipamento de energia solar que vai gerar grana para ele. Que não é um negócio que ele tem que abrir, que não é um, sei lá, um freezer que ele vai ter que abrir uma loja de açaí. Não tem outro equipamento que ele, vai ter um momento que ele compra e ele gera receita. E quando a gente vai olhar novas construções, eu por acaso estou em reforma lá no meu apartamento, e assim, não é coisa do outro mundo, mas só de pedra, de granito lá, eu gastei 24 mil reais. Então assim, pô, se eu gasto 24 mil reais no equipamento que é, obviamente, tem uma função, o granito, mas é um pouco mais decoração, imagina para botar um equipamento que vai gerar receita para mim. Então assim, eu não tenho nenhum medo que esse mercado vai se manter pungente. A grande questão agora é um pouco do que a gente está fazendo aqui agora, é educar esse instalador para ele ter uma empresa mais sustentável. E obviamente a gente não vai ter talvez o mesmo volume de empresas, mas instalações eu ainda acredito que a gente vai conseguir superar 2021. Talvez não 2022, mas 2021 a gente já está superando. Ou no caso até, Eduardo, no teu caso, você falou, né, a Solar Mais, a empresa que traz a energia solar de forma descomplicada com tecnologia e inovação. Fala até um pouquinho para a gente, né, da empresa, como vocês têm trabalhado toda essa tecnologia e inovação, referente ao trabalho que vocês estão, principalmente considerando, né, o tour que você fez para descobrir o que o consumidor final ali, eles precisam, né? Com certeza. Legal, legal. Primeiro, é um prazer estar participando, né, agradeço a oportunidade. Bom, esse slogan é um slogan disruptivo, né, a gente fala. Ele é simples, mas disruptivo. A gente, pelo conhecimento, tive a oportunidade de começar nesse mercado, juntamente com o Joaquim. A gente participou de toda a transição, né, lá no início de 2015, 2016, o mercado era muito embrionário. E nós entramos nessa, com essa estratégia de capacitar, né, o integrador, né, que a gente denomina hoje o revendedor integrador. Então, qual que era o gargalo? Era a capacitação. Por isso que a gente está bem voltado também a esses eventos de capacitação. A gente está muito alinhado com as estratégias da SolarZ. E a gente acha que a capacitação é algo grandioso para esse mercado, né? E colhendo todas essas informações, passando por todos esses momentos, a gente teve vários momentos, né? A gente sempre trabalhou com bastante simplicidade, capacitando, mas tentando utilizar uma linguagem simples para esse consumidor, para esse revendedor, para que ele pudesse drivar o seu negócio, né? Então, a gente reuniu todos os gargalos e trouxemos esse slogan de descomplicar. Como que a gente descomplica? Trazendo uma plataforma intuitiva para facilitar a jornada de compras, trazendo uma linguagem clara, objetiva, para que ele possa fazer as suas transições sem nenhum tipo de dúvidas, né? E facilitar processos, que eu acho que é algo também bastante importante dentro de uma companhia. Hoje, o integrador, ele quer processos facilitados. Então, ele entra na SolMais, né? Falando da SolMais especificamente, a gente tem uma plataforma de negócios que ele consegue fazer uma compra com três cliques. Os nossos processos são muito rápidos, né? Ele consegue ter o tracking da sua compra. Então, desde o momento que ele faz o seu pedido pela internet, através da plataforma, ele consegue saber se esse pedido está em aprovação de crédito, se ele está em separação, se ele está em industrialização, se ele já foi faturado, se ele foi expedido e ainda ele tem o tracking da entrega. Então, processos simplificados, né? Onde o integrador, ele tem muita dificuldade. Tem a segurança que vai ser entregue. Exatamente. E a gente... Está avançando, né? Perfeitamente. A gente pensa no processo como um todo, né? Não só na venda do produto, mas na pré-venda. A pré-venda, a gente traz o conceito do quê? De solidez, de credibilidade, né? Para o integrador poder aportar o dinheiro. A gente traz essa informação. Quem são os gestores? Quem são os investidores? A empresa tem dono, né? Então, a gente traz a credibilidade, a informação de forma clara, né? Depois trabalha a venda, obviamente, e o pós-vendas também, que é muito bem estruturado. A gente tem muito aquela... Aquela... Percepção de que o atendimento tem que ser humanizado. A gente tem processos automatizados, mas também humanizados. Atendimento tete a tete, né? Falando com o integrador, conhecendo a necessidade e as suas dificuldades. Eu acho que isso faz grande diferença, Eduardo. Isso está no nosso DNA, né? Como o Eduardo falou, esse atendimento humanizado, de falar com o integrador, né? De na hora que ele está com a dor, né? Ele poder contar com alguém do outro lado, para poder ajudar e resolver o problema dele, traz todo um diferencial. E isso está no nosso DNA. Então, assim, a gente vem de um mercado de distribuição de equipamentos de tecnologia, né? E a gente sabe da sensibilidade, né? E como você falou, né? No início aqui, o sistema fotovoltaico, né? É um equipamento que você faz um investimento, mas ele te traz um retorno, né? Imediato. Você colocou lá, ele está... Economizando dinheiro. Ele está rendendo algo para você. Então, assim, na maioria das vezes, né? A pessoa, ela troca uma conta por outra. E se você tem um problema lá na ponta com esse equipamento e você não é ágil nessa solução desse equipamento, você vai gerar um transtorno para o teu cliente, né? E para o cliente final, né? Que é nosso cliente também. Então, ele vai ter duas contas para pagar. Então... E assim, Joaquim, por incrível que pareça, assim, os equipamentos de energia solar, assim, até o equipamento mais barato que você vai comprar, ainda assim, ele ainda tem uma determinada robustez. Com certeza. Então, quando a gente começou o mercado ali em 2015, mas só começou a vender mesmo ali em 2018, 2019... 2018, 2019, mas 2018, quando você olha ali, a gente já tinha 5 mil instalações mês, né? Então, assim, agora eu acho que no final do ano nós terminamos com 90 mil instalações. Sim. O Brasil inteiro, então, uma boa parte desses equipamentos, né? Que de mais baixa qualidade vão começar a dar problema agora, né? E aí é onde a gente vai ver que, assim, aquelas pessoas que fizeram boas escolhas de comprar de bons parceiros, né? Não vão ficar desassistidos. Então, assim, a gente tem ali na SolarZ, como a gente tem contato com muitos integradores hoje, dentro do nosso ecossistema, a gente tem mais de 4.500 empresas usando as nossas soluções. E a gente olha, por exemplo, na parte de precificação, né? O cara, às vezes, ele pega o preço do kit e bota um markup em cima, então ele não tem ideia dos números dele, como que ele vai precificar correto. E aí, depois que ele vendeu, é que ele vai atrás de comprar. Então, se você não tem um parceiro sólido que, pô, você tem aqueles preços ali e vendeu para o cliente, na hora de comprar, você ainda conseguir manter aquela condição, né? Com o mercado doido do jeito que está, tu vende uma coisa e na hora de comprar, tu já não consegue porque deu uma oscilação. Então, eu sempre tenho falado assim, ó, cara, independente de quem você compra, você pode comprar de qualquer distribuidor que você confie, mas também não fica comprando de tantos, né? Escolhe ali um, dois, três no máximo, talvez, para você ter sempre três cotações, mas não compra de todo mundo, porque na hora que você precisar de um parceiro, você não vai ter volume para poder ter uma agilidade, né? Então, assim, se vocês têm essa preocupação de estar ali junto com o cara, de dar esse suporte, já é um grande diferencial, né? Que você pode trazer para o mercado. Se você é sério e pensa em longevidade, né? Você não pode pular de galho em galho, né? Você pular de galho em galho, uma hora o galho quebra. Então, eu acho que é isso, né? Um dos principais objetivos nossos é dar linearidade e continuidade nas nossas ofertas. Então, a gente busca parceiros sólidos, né? Para poder dar essa longevidade nas nossas ofertas, porque a gente sabe que a venda do solar, ela não é imediata, né? Ela leva um tempo, né? Onde ele vai fazer a visita, vai fazer a proposta, né? Isso, o tempo médio, o ciclo aí é de 45 a 60 dias. Então, as nossas ofertas, elas têm longevidade, né? Para poder dar essa tranquilidade, essa garantia para os nossos parceiros. E às vezes eu vejo, que eu tenho uma integradora também, né? E eu converso muito com algumas pessoas lá, falando sobre a questão da parceria. E eu trago para o cara o seguinte, cara, tu sempre está tentando esfolar seu distribuidor, né? Toda hora ali, tentando esfolar o distribuidor, preço, preço, preço. Mas vai na parceria com o cara, cara. Tipo assim, abre teus números, conversa com ele, mostra para ele a tua realidade, né? E não tenta esfolar o cara toda a vida, porque quando realmente você precisar, aí não dá, porque você é sempre aquele cara do preço. Então, assim, fecha uma parceria com o cara, entendeu? E aí, quando realmente você precisar de preço, chega junto do cara, se você é parceiro, né? Você vai, vamos dizer assim, conseguir boas condições, abrir, ó, cara, nessa condição aqui, dá para eu pagar um pouco melhor, beleza, vamos fazer o preço padrão aí da minha categoria, obviamente. Mas se você está toda hora tentando preço, 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 aí você não consegue construir parceria. Uma parceria não é feita só de preço, né? Então você tem que estar junto ali com o cara, fechar. E aí, realmente, quando você precisar de preço, se você é nessa condição, o seu parceiro vai estar junto para você. Não, beleza. Cara, nesse aqui eu vou te ajudar mesmo, vou ter prejuízo, porque você vem me dando. Agora, assim, se você toda hora quer me esfolar, aí não dá, né? Não dá, não dá. Até porque vocês crescem juntos, né? Exatamente. Quando você tem aquele parceiro que você fideliza, automaticamente um cresce, o outro traz o outro. Todo mundo tem que ganhar. E o pior que eu vejo é assim, se pelo menos ele esfolasse o cara para poder essa margem ficar para ele, não, ele dá para o cliente. Entendeu? Então, assim, ninguém ganha. O cliente também acha que está ganhando, mas não está, porque ele está esfolando o integrador. E aí, esse cara, na hora que ele precisar de um pós-venda, está lá a empresa mirradinha do cara, não pode dar uma pós-venda. Não, pô, tem que vir aqui. Não, pô, eu tirei toda a minha margem. Se eu for aí, eu já tive prejuízo. Eu não tenho como. Entendeu? Vou pagar para vender, né? É, já paguei, né? E agora vou pagar ainda mais. Então, aí fica lá o cara abandonado. Às vezes, começa a chegar lá, a gente já está começando a receber casos de, cara, pô, o cara que eu instalei me abandonou e tal, não sei o quê. E aí, como é que eu faço? No nosso caso lá, a gente não tem condição de atender todo mundo. Tipo, nós recebemos hoje, acho que umas três, quatro solicitações dia desse tipo de coisa, entendeu? Então, cara, infelizmente, eu não tenho como te atender hoje, porque eu já estou aqui atolado com meus clientes. Mas vai acontecer cada vez mais isso, né? Pessoas, e é bom, assim, entre aspas, que os clientes comecem a entender que é bom você ter bons parceiros também. Não vai estar lá de qualquer um. Tiro até uma dúvida. O Eduardo falou de educação dentro desse nicho. Vocês também têm a frente de educação. Dentro desse contexto, principalmente os integradores, esses fornecedores, todos que trabalham nesse nicho, como que é feita essa parte exclusiva, exatamente, de educação, para preparar esses profissionais para até saber como trabalhar e ter maior lucro e markup dentro desse nicho solar? Olha, eu vejo assim, tá? E depois eu acho que seria interessante vocês comentarem a ótica de vocês também. Eu vejo que o integrador, ele tem grandes desafios, né? O primeiro deles é na área de vendas. Então, a gente está vendo como você palestra aí e um dos braços mais negligenciados dentro da empresa é a área de vendas, né? Então, assim, o cara, pô, o grande desafio dele é vender, mas ele não se capacita, ele não treina seus vendedores, entendeu? Então, assim, a gente tem custos e capacitações para ajudar ele a treinar os vendedores, e também para ajudar o próprio empreendedor, porque, às vezes, o empreendedor é o principal vendedor da empresa. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a mentalidade do cara. Então, assim, o cara começa a ir para a área de vendas, mas ele não sabe precificar. Tipo, ele pega o preço do kit lá da Solmás e bota o markup em cima e vende isso para todo mundo. Só que cada instalação, ela é uma realidade. Sim. Então, não dá para você usar o mesmo coeficiente para todo mundo. Então, aí, depois, você entra na parte de financiamento e, por último, na área de pós-venda, né? Que eu acho que é o braço mais forte da Solazer, principalmente no Solar, que é, tipo assim, a galera tem que entender que, assim, o maior ativo que eles estão construindo hoje ou que deveriam estar é o cliente. É a base de clientes. Que eu acho que é o que vocês também tentam fazer, né? Construir bons clientes. Só que o integrador ainda não enxergou isso. Às vezes, a gente fala para ele, assim, cara, qual que é o seu principal canal de vendas? Aí, às vezes, ele já está assim, não, eu vendo por tudo. Então, aí eu já dou logo um murro no cara. Eu falo assim, ó, tu me falou aí que tu não sabe de nada do que está acontecendo, porque ninguém vende por tudo. Você tem que ter um principal canal de vendas. Tem um segmento. Exatamente. E aí, eu falo, não, beleza, indicação. A maioria vai falar indicação. Tá, beleza, seu principal canal de vendas é indicação. Mas o que que tu faz para potencializar esse canal? Aí, já parece que baixa um disjuntor na cabeça do cara, assim, ó, pum. Falou, mas eu deveria fazer alguma coisa? Não é só entregar e deu? Não, cara. Você tem que ter cuidado com o cara que está contando. Esse ponto é importante. Pessoal, rapidão. Só lembrando aqui, ó, nós estamos aqui no Solar Z Summit. Temos várias palestras aí que está te ensinando, inclusive a do Conso, que ele falou agora sobre vendas. E você falou de indicação, né? O Rodrigo Nolk, inclusive, ele fala exatamente sobre isso. Vendas por indicação. Todas as estratégias necessárias para poder o teu cliente, ele ser beneficiado por te indicar para alguém. Então, isso já mostra um ponto muito importante, que se é, talvez, uma necessidade do setor, estar preparando, assim, é o que vocês fazem para eles estarem preparados para isso. E, assim, um ponto importante, né, que o Thiago trouxe da base de cliente, né, do integrador, né, do cuidar dessa base, né? O mercado solar, ele não morre só no gerador fotovoltaico, né? E tem muito integrador que acha que é só isso, né? A gente vê um mercado, uma tendência de mercado, né, para os carregadores veiculares, né? A gente vê uma tendência do mercado agora para o armazenamento, né, para a segurança de rede, é muito forte, né? Isso vai acontecer no Brasil, é tendência, aconteceu em todos os lugares do mundo para onde aconteceu o fotovoltaico. Lá em 2015, eu tive o prazer de conhecer um alemão e que ele falava assim para mim, Joaquim, o mercado, ele vai começar no Brasil, né, vai ter uma corrida desse mercado, porque essa lei, né, que ela existe hoje, né, ela vai mudar, né, e você vai ver, igual aconteceu na Alemanha, igual aconteceu na Austrália, igual aconteceu em outros lugares do mundo. E depois disso vai vir o sistema de armazenamento. E isso de fato já está acontecendo, né? E a eletrificação, claro, a gente está longe disso ainda, né, da eletrificação no Brasil para carros elétricos, né? Mas a gente está vendo uma tendência dos carros híbridos, né? A gente vê novas fábricas vindo para o Brasil, eu tive agora na Snec lá na China, e eu fiquei assim, surpreso mesmo, impactado com a quantidade de montadoras de carros elétricos naquele país, entendeu? E isso vai acontecer, naturalmente vai acontecer no Brasil. Então, se você cuida bem da sua base de clientes, se você tem uma boa relação com a tua base, né, se você dá um pós-venda, quem que esse consumidor vai buscar na hora dele colocar o carregador veicular dele, na hora dele colocar um sistema de segurança de rede, né? Porque é muito comum, a gente é do Paraná, a gente mora em Maringá, Maringá é uma cidade de 500 mil pessoas, né, 500 mil habitantes lá, tem vários condomínios chiques na cidade, mas volta e meia chove, e é uma cidade uma das mais avalorizadas do Brasil, né? E cai árvore, cai galho, a energia desliga, né? A gente teve uma agora no começo do ano que ficou bairros por mais de dois dias sem energia por causa dessas árvores que caíram. Então, assim, hoje a família, né, ela quer conforto. Então ela não quer passar por isso, né? Então já existe hoje inversores interativos, né, que você coloca a bateria que pode suportar todos os pontos da sua casa que você acha que é necessário, né? E muito em breve a gente vai ter todo esse portfólio de produtos disponível na Somais, né, que é um retrofit, é um upgrade na instalação que ele já fez do fotovoltaico. Então é muito importante cuidar na nossa base de clientes, né? E o que eu falo muito, Joaquim, que é um pouco do que a gente fala na Solazia, que é o seguinte, a ideia seria construir uma carteira de clientes pra ter uma esteira de produto. Mas o que o instalador faz? Ele faz uma venda e abandona o cara. Daí, tu vender um troço pro cara, passou um ano sem falar com o cara, daqui a pouco tu volta lá, um ano depois e fala assim, ó, tem um produto novo. O cara vai te dar uma banana, né? Porra, tu passou um ano sem falar comigo e agora tu vem. E assim, um dos produtos que a gente ajuda o integrador a fazer, e às vezes eu até falo pro cara e surpreendo e falo assim, ó, tu conseguiria montar um produto que é acompanhamento do sistema do cara, porque um equipamento de energia solar não é igual a um ar-condicionado, alguém tem que fazer esse monitoramento, na prática o cliente não vai fazer isso, nós estamos falando de dinheiro, e o cara paga pra alguém fazer isso. Então, hoje a Solazia tem um produto que é ajudar as empresas a estruturar esse setor de pós-venda do zero até a montagem dessa recorrência, e os nossos clientes tem taxa de conversão, né, de 80%. O que que é isso, Tiago? Dos 100 clientes que tu vender, 80 vão te pagar pra fazer o acompanhamento do seu sistema. Pô, Tiago, mas o cara não vai me pagar 40 pila pra eu fazer o acompanhamento do sistema. Ah, não, não vai não. A gente tem todo um produto, né, pra estruturar isso, essa jornada, mas uma simples pergunta que às vezes já desarma o cara. Tá, beleza. Ele não vai pagar por quê? Por causa de preço? 40 pila por mês, né? Ah, o cara tem uma conta de 700 reais, vai pagar 40 pila? Tá, tudo bem. Se 40 pila pesa no orçamento dele, e 700? Como assim 700? É, é o que ele vai pagar quando o equipamento parar de funcionar. E ele vai parar de funcionar. Ele vai. Isso é fato. Ele vai. Ele para. Às vezes não por o defeito do equipamento, mas por um terceiro, por um negócio desse, uma sobrecarga da rede, desligou o disjuntor, faltou energia. Às vezes não vai rearmar sozinho, alguém vai ter que ir lá e rearmar. E aí o cara esquece, passou um mês, 700 pila, um ano mais de acompanhamento. Um ano do teu acompanhamento foi embora. É isso aí. Eu acho que, de novo, o integrador precisa estar ligado nisso. E o integrador, ele não está ligado. Ele só vai se ligar se a gente que está aqui propor isso para ele, educação, levar informação. Não são todos que têm esse feeling. E eu acho que esse é um dos nossos diferenciais. Se a gente está vivo nesse mercado, é porque a gente está propagando educação. Eu acho, a gente bate muito nessa tecla, Tiago. O pós-vendas, para nós, sempre foi muito importante. Hoje, a gente percebe, a gente está vivendo um cenário que, infelizmente, está pautado em preço. A gente está vivendo esse cenário. A gente teve, o mercado drivou um pouquinho para baixo, mas a gente sabe do potencial de crescimento. O mercado já está recuperando. A gente teve uma transição de governo, teve uma transição de lei, teve restrição de crédito. Então, a gente teve algumas barreiras. Mas o mercado é extremamente potencial. Então, naturalmente, que se fala de preço hoje. Mas um ponto importante, que eu acho que eu tenho até levado isso para a empresa. Nos eventos mesmo que a gente vem participando, que a gente vem conversando, essa conversa pessoal, tete a tete, com o integrador, é muito bacana, porque ele traz as dificuldades. E em muitos lugares que a gente tem passado, eu percebi muito isso no norte e no nordeste, no norte do país e no nordeste, que tem uma dificuldade logística maior. O pessoal está muito pautado no pós hoje. O integrador já está virando a chavinha lá. Ele está preocupado com o pós-venda. Mas qual é o equipamento que você trabalha? Como é a garantia? Como é o service center no Brasil? Eles estão trabalhando já, tem gente nesse patamar. Então, eles estão buscando o quê? Segurança. Muitos deles já estão saindo do preço. Mas tem empresa que não enxergou isso ainda. E a gente percebe um colapso no pós-vendas. Tem alguns fabricantes do Brasil que venderam muito, tem uma base instalada enorme e o pós-vendas está colapsando. Porque não se estruturaram para isso. Hoje, isso é um ponto importante. Eu não estou falando só da ação mais, mas os fabricantes que a gente coloca lá dentro, a gente tem um processo interno hoje pautado no pós-vendas. Validação. Mas de acompanhamento, porque é o pós-vendas que fideliza. É isso que você está falando. Comprar, legal, comprei com preço bom, tive um lucro absurdo, mas será que esse lucro não vai gerar um passivo lá na frente? Até porque o relacionamento do pós-vendas que a gente falou aqui do marketing, das vendas por indicação, é totalmente pós-vendas. O cara está satisfeito com o produto, ele tem um incentivo e ele pode indicar para outras pessoas. A gente tem trabalhado muito nisso, não só nos nossos processos internos, mas também quem é o fabricante. O Joaquim pode falar melhor do que eu. quando a gente fecha um contrato com o fabricante, nós exigimos um pós-vendas que possa atender a nossa base. Para vocês terem uma ideia, hoje um dos fabricantes que nós temos na companhia, nós temos dois engenheiros do fabricante trabalhando em período integral dentro da Solmais. Atendimento nível 1 e nível 2 está dentro da nossa... Dentro. São pessoas, são CLTs, que estão lá trabalhando das 8 às 18 horas todos os dias fazendo atendimento de pós-vendas para não dar gargalo. Então, isso é um diferencial que a gente leva para o mercado. A gente entende que isso é importante. Esse é um diferencial da Solmais, é o pós-venda. A gente está muito preocupado com o nosso cliente. Então, a gente consegue entregar a qualidade, entregar a performance para o cliente fazendo isso dentro de casa. O cliente não precisa ligar para um 0800, basta ele falar para o vendedor que atende ele e a gente dá continuidade e assume o processo e vai para cima imediatamente. Esse é um dos nossos diferenciais. Até entrando no contexto de pós-vendas, Tiago, você falou muito, principalmente nesses anos, que aqueles que compraram equipamentos talvez não tão de qualidade como aqui o próprio Assalmais falou, vão começar a ter problemas e vai precisar de manutenção. Ou seja, pós-vendas também nesse momento vai fazer toda a diferença. No caso da Solar G, que exatamente atua também nesse contexto de pós-vendas, as plataformas para você fazer a gestão e principalmente monitoramento para os integradores, qual que é o papel exatamente nisso também para poder ajudar nesses equipamentos que vão talvez perder ali o seu ciclo de vida. Perfeito, Tuco. O que acontece assim, às vezes é o problema do equipamento, é que são tantas variáveis, é o problema do equipamento, é o problema da instalação, é um problema externo. Eu acho que assim, o fato é que vai dar algum problema. Aí qual que será o problema precisa do instalador, do integrador lá para fazer isso. e ninguém vai, na prática, vai querer resolver o problema de outras pessoas e aí o cliente vai ficar nessa situação que eu falei para você. O problema não consegue mais acessar aquele parceiro que ele contratou porque também na hora de contratar ele escolheu talvez pelo preço, né? E a Solar Z, o que a gente faz é o seguinte, um dos principais produtos que a gente tem é a plataforma de monitoramento e na prática você tem instaladores hoje com mil instalações, duas mil, três mil instalações e muito pulverizado em pequenos clientes. Então não tem como você fazer isso, botar alguém para ficar fazendo esse acompanhamento. É quase que, vamos dizer assim, é desumano, né? Não consegue fazer isso, né? Então na prática o que eles fazem? Tem o custo também, né? O custo para fazer. É, não faz, né? Então a gente tem uma plataforma que ela automatiza todo esse processo. Então independente do fabricante que eu contratei, do tamanho da usina, de tudo, ela consegue monitorar todas as usinas de forma automática e dizer para ele assim, ó, se eu tenho mil usinas, beleza, mas eu não tenho que olhar as mil, eu só tenho que olhar as dez que estão com problema. E depois que eu identifico isso, ela ainda tem todo um processo para fazer essa gestão desse acompanhamento. Porque se você que é empreendedor aí, que está vendo aí, que você é instalador de energia solar, na prática o que acontece é que você perde o controle da sua empresa, né? Você não sabe o que está entregando na ponta porque você foca mais vezes no comercial, foca no atendimento e você não sabe se a galera da instalação está entregando bem. Então a gente devolve para o proprietário da empresa o controle das instalações. Pô, às vezes solar é muito comum você vender para amigos, né? Dentro do seu ciclo. Às vezes você vai na janta com o cara e você fica até constrangido sem saber se está funcionando ou não porque é o cara da engenharia que tem o acesso e mesmo assim o acesso eu olhei lá beleza, está gerando 100 kW. Mas o que é 100 kW? Isso é bom? Isso é ruim? Ah não, a curva está bonitinha mas só que se ela estiver atenuada. Ela está bonitinha mas ela deveria estar duas vezes maior. Você não sabe, entendeu? Então assim, a SolarZ ela simplifica toda essa vida para o cara e faz isso tudo automático, né? Então entrega essa plataforma para ele fazer esse acompanhamento. Mas assim, o grande acho que o grande vamos dizer assim valor que a SolarZ pode trazer é estruturar esse modelo de negócio para você ter recorrência. Imagina se você tem mil clientes pagando 50 pilas por mês para você 50 mil reais mês que tem várias empresas já nessa modalidade. Então aquilo ali já paga ali seu custo fixo e coloca você toda hora em contato com o cliente para oferecer outros produtos, né? Então eu estou ali em contato com o cara chegou o carregador que o carregador vamos fazer o retrofit da infraestrutura fazemos também vamos instalar segurança eletrônica automação residencial bateria é totalmente diferente de você não estar ali com o cara você está com o cara todo dia às vezes o aplicativo ali quando ele precisa ver está lá a tua marca então a gente dá esse diferencial. E falando agora em equipamentos qual que é o percentual por exemplo dos equipamentos relacionado o que é nacional o que é importado como que funciona essa parte de troca de componentes importação como é que é feito esse trabalho aí juntamente com você dentro da Solmice? Olha hoje a Solmice ela é uma importadora então assim nós trabalhamos no conceito de hub de distribuição então nós reunimos desde a importação o armazenamento a industrialização logística então a gente trabalha como um hub o percentual de produtos hoje importados dentro de um kit fotovoltaico é de 100% praticamente hoje vamos produzir gente o kit fotovoltaico painel fotovoltaico hoje é 100% é importado a gente está trabalhando agora com uma fábrica brasileira para poder ter o Finame e ter o ProInfo o financiamento subsidiado subsidiado mas na importação o kit fotovoltaico hoje ele 75% ele é importado inversor painel que é onde está a maior proporção do valor do kit a estrutura que vai no telhado ela é produzida no Brasil e o cabo também é produzido no Brasil então o índice de importação é grande dentro do kit fotovoltaico dá 75% aproximadamente só que a gente tem indústrias locais hoje que estão fabricando painéis que nós temos que ter um percentual de produtos nacionalizados industrializados no Brasil de fato para poder ter o Finame financiar pelo BNDES ter linhas de créditos mais atrativas para alguns segmentos de negócio e o percentual por exemplo relacionado a B2B ou B2C para o consumidor que você falou do telhado dos amigos a grande maioria esse crescimento de pessoa física mesmo ou é mais jurídico em volume pessoa física em quantidade mas em potência aí já vai mais para comercial industrial e rural porque aí vem aquele exemplo que eu te falei do shopping lá cobertura totalmente o shopping inteiro estacionamento então você vê que em quantidade mesmo de instalações 89% quase 90% mais de 90% se você botar ali até 20 kW é 94% é residencial ou seja as plagas fotovoltaicas vai virar o novo telhado das pessoas eu acho que assim uma pessoa que vai construir uma casa já vale a pena construir no médio padrão não faz sentido não faz sentido o fotovoltaico ele faz sentido em todas as construções a gente está vendo aí o projeto do governo que está nas mídias se vai aprovar se não vai aprovar se vai vetar se não vai vetar da minha casa da minha vida com fotovoltaico então assim como hoje você vê o aquecimento para a água é a mesma coisa com o fotovoltaico não faz sentido você não ter na tua casa um sistema fotovoltaico hoje é um insumo essencial dentro da família brasileira a energia e pesa muito no bolso do assalariado então assim se ele puder já comprar com o fotovoltaico ele ajuda bastante na renda ajuda na renda e no conforto a gente está no evento aqui falando de vendas você é da área de marketing quais são as estratégias de vendas e marketing vocês estão aprendendo através do modelo de educação não só para o integrador como a gente falou mas principalmente como um fornecedor dentro desse nicho de energia solar é contigo tem vontade para falar não legal legal é que eu acho de suma importância eu falo porque como a gente falou o convencimento é pessoa a pessoa até porque o volume é maior como é que tem funcionado isso também porque acho que B2B eu pelo menos estou mais acostumado vender para a empresa hoje o nosso negócio é B2B 100% a gente não trata diretamente com o cliente final pelo menos é direto com o integrador e aí esse trabalho com o integrador é educação é mostrar para ele de fato que o produto tem valor que na somais você vai encontrar pós-venda você vai encontrar qualidade nos equipamentos eu acho que a ideia seria tipo assim se você fosse talvez caminhando para o final se você fosse dar uma dica para o integrador o que você daria a dica nesse momento para ele como que ele sair dessa situação talvez se ele não está na situação de venda porque nós temos vários cenários tem gente que ainda continua vendendo muito tem um cara que está com dificuldade que dica vocês dariam para eles o integrador ideal qual seria o integrador ideal e qual seria a dica só rapidinho o que a gente vê bastante é muito integrador focando só no ponto negativo os integradores que não olharam para os pontos negativos como 14300 isso vai ofuscar o mercado vai acabar com o mercado estou preocupado com o governo os integradores que a gente não vê preocupado com isso e que não deixou de olhar para o mercado de uma maneira positiva e está continuando para o mercado esse integrador não parou de vender ele conseguiu explicar para o cliente dele que o preço do produto caiu porque de janeiro para cá o preço do gerador fotovoltaico é mais de 30% o kit ele conseguiu mostrar para o cliente dele que ainda é possível fazer o break-up da conta com a parcela ele conseguiu mostrar para o cliente dele que a tarifa subiu estava prevista para subir de fato subiu como aqui no Rio Grande do Sul eu não sei mas no Paraná que é o nosso estado subiu o mês passado em média de 12% tanto no grupo A quanto no B esse cara está performando então assim a minha mensagem para o integrador é foca nos pontos positivos vai para cima tudo que a gente falou valoriza o teu cliente presta um bom serviço para ele faz um bom pós-venda que você vai continuar crescendo eu acho que esse é o ponto para o nosso integrador hoje ou seja aquele que sabe vender que está preparado que se educou como vocês falaram ele vai usar esse momento para poder crescer perfeitamente a mensagem que eu deixaria para o integrador para esse momento de mercado o mercado de energia solar ele é um mercado extremamente potencial pujante como o Tiago falou e assim a gente enxerga que o mercado vai continuar crescendo nós estamos no mercado embrionário ainda passamos por algumas dificuldades passamos mas eu acho que a grande tacada aqui é a capacitação você vender energia solar hoje enquanto investimento a gente viveu momentos que era fácil vender a gente conseguia a abordagem era diferente existia mais crédito no mercado mas assim a gente tem pontos importantes como o Joaquim também comentou a gente tem que ficar nos pontos positivos a gente está passando por um momento por exemplo de queda de preço fobe lá fora o preço está caindo pode ser que o cenário mude mas no momento a gente tem uma tendência de baixa do equipamento fotovoltaico e de alta na tarifa de energia então a lei 14300 ficou para trás o cara aproveita agora que o equipamento baixou de preço não sei por quanto tempo vai ficar e a gente está no mercado isso é um pitch bem interessante a gente já viu o mercado fazer assim do mesmo jeito que ele caiu ele subiu em uma curva íngreme a gente viu isso acontecer em 2020 aproveita logo nós fizemos uma apresentação para um dos investidores da empresa falando de tendência de preço a gente pega o policilício a gente falou o policilício que é a matéria-prima a commodity do painel solar o painel solar é 70 80% do kit fotovoltaico então assim se o painel cai o kit cai o gerador cai o policilício em dezembro ele estava 38 dólares o quilo caiu para 10 dólares o quilo então assim refletiu já 100% essa baixa não mas já caiu bastante e a tarifa da energia já está subindo então assim a gente tem hoje um cenário muito propício para a venda de energia essa questão do fio B da taxa isso aí ficou para trás isso é importante isso é um ponto positivo para o mercado segurança jurídica então acho que o integrador ele tem que se capacitar ele tem que ir com argumentos positivos que tem muitos argumentos positivos para fazer suas convenções o mercado ele está aberto ele tem muito muito mercado para explorar excelente Tiago considerações finais para a gente bom agradecer primeiro a participação de vocês também agradecer por acreditarem nesse braço de educação acho que eu converso muito com o Eduardo a primeira vez que estou conversando com o Joaquim eu falei para ti eu falei assim nós a SolarZ a gente acredita muito nisso eu acho que é uma contribuição que a gente dá para o mercado e eu tenho certeza que as empresas que também acreditam nisso não vão construir só clientes vão construir parceiros e é para isso que a gente está aqui e a SolarZ está aqui para apoiar com ferramentas com consultoria com soluções que fazem esse integrador ter menos custo ter mais receita e aumentar a satisfação do cliente Joaquim fala um pouquinho para a gente site como o pessoal pode entrar em contato para conhecer um pouco mais da SolMais o site é solmais.com.br entrando no site basta você fazer um cadastro bem rápido e com certeza a gente já vai entrar em contato na sequência eu gostaria de agradecer também aqui o momento estar aqui com vocês falar um pouco desse mercado e eu gostaria de deixar uma mensagem para o integrador acredita no mercado acredita nos pontos positivos eu acho que o mercado ele iniciou hoje a gente tem 10% das unidades consumidoras com fotovoltaico e a gente tem um mercado gigantesco para explorar e como eu falei o solar ele não vai morrer só no gerador fotovoltaico vai vir coisas novas por aí sistema de segurança carregamento veicular automação como você falou enfim eu acho que o mercado está aí basta você cuidar bem do teu cliente que com certeza você vai conseguir performar Eduardo recado final legal primeiro agradecer a sua oportunidade acho que é sempre bastante positivo produtivo a gente trocar essas ideias falar de mercado falar de tendências como descomplicar o dia a dia a vida do nosso integrador esse é o nosso propósito de negócio obrigado Thiago acho que a gente está muito alinhado com a Solarize com relação a estratégia de capacitação de networking eu acho que isso aqui é fantástico tanto para os patrocinadores que estão aqui como para os participantes a gente trocar essas informações esses eventos são muito importantes traz muito conhecimento agrega a gente sempre leva algo diferente para dentro de casa para melhorar mesmo nossos processos aumentar nossa base de contatos e de clientes eu acho que é isso estamos juntos somos grandes parceiros parabéns pelo evento e obrigado pela oportunidade Tuco antes só convidar eu esqueci de falar então quem quiser conhecer mais sobre a Solarize tem o site www.solarz.com.br tem as nossas redes sociais que é a Solarize Tech que é toda a parte de soluções ferramentas o evento que a gente está aqui então se você quer saber quais são as próximas edições do Solarize Summit a próxima vai acontecer em Fortaleza e também meu Instagram se quiser conhecer mais sobre o que a gente fala aqui lá do Diclo sobre precificação sobre toda essa parte que é tiago.solarz então a gente se vê lá leva Solarize até no nome pessoal então está aí para você primeiro episódio da segunda temporada aqui do Solarize Talks podcast que traz aí para vocês líderes de mercado compartilhando aí perspectivas e principalmente exemplos práticos desse ramo solar tendência do mercado solar no Brasil tá bom? se você gostou é só seguir as redes sociais Solarize Talks mais uma vez eu sou o Tuco e a todos vocês até a próxima tchau e aí E aí